Fala pessoal, beleza? M2Gamer de volta com mais um vídeo de Call of Duty Mobile Como sempre, trazendo novidades, dicas e informações do jogo para vocês E pessoal, o seguinte, vou estar jogando aqui com vocês Tá o mapa Tunísia, o novo mapa, entre aspas, Tunísia Porque esse mapa aqui, ele já tinha sido liberado junto com o lançamento do jogo Só que ele foi removido e agora está de volta O mapa Tunísia é muito bonito, muito bacana Tem um tema ali, né, meio de praia, aquelas cidades de mar, né Com a cidade lá da Grécia, é bem bonito o ambiente do mapa, tá bom? Outra coisa também, já vou estar testando aqui a Main O.O. Que recebeu aí um buff na sua estabilidade, com menos recoil Vamos ver se realmente essa arma está com menos recoil Tá bom? Vou tratar aqui no aleatório Vamos ver o que vai cair aqui, espero que libere aí um modo de jogo Ataque de morto-vivo? Hum, mano, esse modo aqui não é muito bom, tá? O que eu vou fazer? Eu vou quitar Quero cair no dominação, mais ou menos, para mostrar a arma Esse modo aqui, hum, não é tão interessante Vou ligar aqui os miques, deixa eu sair aqui Tentar entrar no modo dominação ou mata-mata, não sei Porque está aleatório, o mapa Tunísia, tá? Vou tentar aqui de novo, que eu vou cair aqui Em algum modo, né, que eu consiga testar a arma de fato Tá bom? Aí, dominação, perfeito Vamos testar aqui agora Vamos ver se essa Main O.O.O. está bem mesmo Está bem interessante, tá? Mapa Tunísia, dominação, está muito bonito, ó É muito idêntico com aquela cidade da Grécia, cara Por isso que eu falei, parece que é a cidade da Grécia Foi o seguinte, eu vou afastar Eu vou afastar esses... Esses negócios que estão aqui Porque eu estou feito, eu estou esbarrando muito o dedo na arma Estão me confundindo um pouco Bora, ela está melhor Vou puxar a faquinha, vambora Manda dominação Vou fazer uma brincadeirinha aqui com ela Vou catar aqui essa área logo Beleza a arma Reloading 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 Bravo We captured C Reloading Cover me We're capturing B Ready, shop RC is ready Hunter killer We're capturing A We're capturing Bravo I'm hurt We're moving online We've taken a lead Friendly mullet on out Reloading Meu amigo, tá roubado esse spawn aqui, véi Tá quebrado We're capturing Alpha Fringly mullet on out Reloading All positions locked down, hold the positions We captured Alpha Losing B Aaaaaah Molotov is ready Que isso, velho Tá matando muito a pi We're capturing Bravo UAV online Ficado, tô lá no trabalho Objective almost complete Keep it up Aaaaaah Reloading Cover me We're back up Caraca, véi, tá matando muito a pi Losing Alpha Ih Volta pro meta, bebê Volta pro meta Que essa arma aqui vai estourar a boca do balão Olha isso Ser doido Arma tá muito roubada Oh, estou enganado Essa arma tá muito top We can win this Muito gostei, gostei Capture the objectives Tá o carrinho, carrinho, né, galera O carrinho foi nervado, tá caramba O carrinho tá Carrinho coitado, mano Capturing B Friendly Shock RC has been destroyed Enemy has Charlie We captured Bravo We've taken the lead We're capturing A We're capturing A Frickly Molotov out Enemy contact Friendly Shock RC is ready We captured A UAV online Virar aqui, mano, o vizinho que ela salvou, hein Catei uma nukezinha aqui, brincando A nukezinha aqui Friendly Molotov out Em mim não, federal Corrido 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 Corra the Corrido 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 Toca issions Armas 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 Que isso, jogo? O que você fez com essa arma aqui? Meu amigo do céu Quanta ignorância Caramba, velho A arma tá muito boa Muito boa Além do recoil, sei lá Eu senti ela mais rápida Posso estar enganado Mas eu senti arma muito, muito mais rápida Impressionado E a questão do recoil melhorou mesmo É, meus amigos Estou vendo aí Tinha bastante player na partida Estou vendo Estou vendo A main of war voltando aí Forte nas ranqueadas Posso estar enganado Bem que uma pessoa lá Um seguidor do Twitter me avisou Em dois Caraca, a main of war tá muito boa E realmente tá muito boa Mapa tunista também tá muito bonito Lembrando, o mapa tunista não tem na ranqueada Só tem no modo aleatório Ainda não foi liberado na ranqueada Mas acredito que esse mapa aqui vai ser bem interessante Na ranqueada, né Principalmente no localizado destruído Sunshine Destroyer Tá bom? Muito bacana Os acessórios que eu tô utilizando nela Se gostou do vídeo, se curtiu Não se esqueça de deixar o likezão Se inscrever no canal Daquela fora Tamo junto Valeu pra nós Até a próxima E fui Falou Tchau Tchau Tchau